Uma pausa dramática aqui para o meu aromatizador de ambiente que muda de cor Ai gente, que tudo Oi gente, estou aqui de volta hoje para trazer um vídeo diferente Um dos meus instrumentos de calor, um dos meus instrumentos de tortura do cabelo Porque instrumento de calor é um instrumento de tortura sim para o cabelo E hoje eu venho para falar aqui dessa prancha da Sales Profissional Essa aqui é aquela edição rosé, então assim é uma edição nova Que veio agora bivolt, antigamente ela era ou 110 ou 220 E agora ela veio como bivolt Eu me apaixonei pela cor Então eu sempre quis ter uma prancha dessa mais profissional Porque eu ficava vendo os vídeos das youtubers fazendo progressivo em casa, botox em casa E ai gente, eu acho que eu consigo fazer Ai eu comprei a prancha para tentar fazer em casa Para quem não sabe, a minha mãe e a minha irmã, elas são cabeleireiras sim De formação mesmo Mas eu nunca fiz realmente nenhuma química no meu cabelo Então quando sempre eu quero fazer botox progressivo Eu sempre ia lá no salão Ou minha mãe ou minha irmã aplicavam Mas é assim, com o meu dia a dia tão corrido, tão corrido Eu disse, gente, para eu passar uma manhã inteira só fazendo progressiva no salão Porque as vezes eu chegava no salão e ai ia chegando gente, chegando gente E eu ia ficando para trás E ai como eu tenho horário de trabalho Ai ficava assim, cada dia é mais difícil Ficou cada dia é mais difícil Ai eu disse, não, vou comprar uma prancha, né Para eu poder fazer em casa Pelo menos eu tentar fazer em casa E ai quando a prancha chegou Eu me apaixonei, adorei a prancha Mas eu nunca cheguei a fazer química E foi ai quando eu parei Realmente eu decidi parar de fazer a química, né E ai agora ela está aqui comigo Então vamos lá Essa prancha aqui Eu comprei lá naquele site Ibella, tá Eu comprei até com um compor de desconto de 10% Que eles tinham mandado para mim por e-mail E ai eu comprei essa prancha aqui Acho que foi 300 Foi 350 Foi 350 reais Não é um instrumento barato Por quê? Porque é uma marca profissional Então ela vem aqui nessa capinha, ó Bem bonita Aqui atrás ela vem com esse compartimento aqui Que é justamente para colocar o cabo, tá Então vamos lá Ela vem aqui, ó Com esse, como se fosse um suporte térmico, né Aqui um meio de alumínio, sei lá Mas eu nunca coloco minha prancha quente aqui dentro, não Sempre espero ela esfriar E sim, outra coisa A capa dela Essa caixa, né Ela tem um ímã Deixa eu tentar abrir aqui Ela abre assim Ai ela vem com algumas coisinhas ali O termo de garantia E ela tem um ímã aqui na frente Então assim, é uma caixa bem, bem chique Eu tenho outras pranchas, né Eu tenho outras duas pranchas que são de cerâmica Essa foi a minha primeira prancha de titânio Então assim, é Milene Então já que você não vai fazer química Vale a pena ter essa prancha Então assim, como eu comprei realmente para fazer química, né E hoje em dia, como eu não vou fazer Mas eu uso ela no meu dia a dia sim Tomando cuidado, claro, com a temperatura É claro que uma temperatura de... Para fazer uma química, né Uma química alisante Tem que ser uma temperatura muito mais alta E outro diferencial dessa prancha aqui Lindíssima, né Além da cor e dela ser bivolt É que ela chega em até 240 graus Então assim, ela chega lá em 460 graus Fahrenheit Que equivale mais ou menos a 237 graus Mas a gente sabe, né Que sempre as pranchas elas conseguem chegar A um limite um pouco maior Por que? Por que que eles colocam como 240? Porque é o máximo aí permitido Pela Anvisa, pelo Imetri Então o máximo permitido para uso no cabelo É 240 graus Acima disso, realmente a gente já tem uma desnaturação proteica Até menos do que isso A gente já tem desnaturação de proteína Pronto, então ela vem aqui com essas placas, né Lindas, elas não são totalmente prateadas Elas tem uma cor assim, meio chumbo, sabe Meio fumê E são totalmente Totalmente Refletoras, né Então elas refletem bem aqui Ela não veio com nenhum arranhozinho Ela veio até com Como se fosse aqui com Com isopor aqui protegendo Então ela vem assim fechadinha Mas ela vem com isopor aqui protegendo Que é para não roçar uma placa na outra Outra coisa Essas placas dela aqui É até meio dura, ó Ela não é E ela volta para o lugar Ela não é aquela coisa assim Super macia, mole, não Então assim, característica já de produto Bem profissional Para aguentar realmente o repulso Lá de vários De várias químicas, né Que passam no cabelo das pessoas Então vamos lá Essa prancha vem prometendo aqui Mais brilho, mais selamento Claro, por ser uma prancha de titânio Ela vem prometendo aqui também Manutenção da temperatura Então por isso que é perigosa, né A prancha de titânio Porque ela tem uma capacidade maior De sair o calor Vai sair o calor para o seu cabelo E aí voltar a temperatura aqui para o metal Então assim, constantemente Ela está sendo aquecida Ela vem dizendo na caixa ali Que ela atinge a temperatura Máxima em até 30 segundos E realmente é verdade, tá? Eu vou ligar aqui para vocês Para vocês escutarem aqui O barulhinho que ela faz Então assim que eu ligo aqui Eu liguei na tomada Ela não fez nada Aí eu venho aqui no botão de on, off Aí eu ligo Automaticamente ela vai ficar aqui Piscando a temperatura de 375 Ela vai começar a fazer os estalos, ó Tá ouvindo? Estala bastante Isso aqui é o metal se expandindo É normal, tá? Então ela vai ficar piscando aqui 375 Até ela atingir a temperatura De 375 graus 375 graus Fahrenheit São 190 graus Celsius Ela chega aqui, ó O mínimo dela é 300 graus 300 graus equivale a 148 graus Celsius Não, espera aí Eu não estou acreditando nisso Ô, Nami, vem cá Olha, estou aqui Sujinha Subiu pela janela E está aqui me atentando Tira ela daqui É porque é muito calor Não, mas porque eu vou explicar Aqui da chapinha Você vai ficar E estava tão bom E a gata vem e pula, velho É, deixa ela aí Tranca aí Depois eu te chamo para destrancar Então, gente Assim que liga ela aqui Vem 375 E fica piscando Eu vou diminuir aqui O mínimo dela É 300 graus Fahrenheit Que equivale a 148 graus Celsius Logo depois Em seguida Eu tenho 340 graus Fahrenheit Que equivale a 170 graus Celsius Subindo Vem para 375 Que é 190 graus Celsius Em seguida Pula para 410 graus Fahrenheit Que equivale a 210 graus Celsius E de 410 Fahrenheit Já pula para 460 Já já eu vou falar sobre isso 460 graus Fahrenheit Equivale a mais ou menos 237 graus Mas eu acho que realmente chega a 240 tranquilo Então assim que a gente liga Ela já vai logo fazendo aquele estalo É normal dela, tá? Eu vou deixar ela aqui em Em 340 graus Fahrenheit Porque eu não vou fazer nenhuma química E gente, realmente 30 segundos a bicha já está Assim, pegando fogo Pegando fogo mesmo Então vamos lá Eu vou fazer aqui uma divisãozinha no meu cabelo É... Eu gosto muito do meu cabelo liso, tá? Muito mesmo do meu cabelo liso Não é porque eu estou fazendo a transição Que eu vou ser obrigada a usar o cabelo natural 100%, né? A gente usa Aí como a gente gosta Então eu vou pegar uma mecha aqui pra vocês Meu cabelo já está com levinho, com tudo, tá? Eu vou pegar essa mecha Aqui Uma das facilidades de ter uma prancha É... Que tem alta temperatura Que manter a temperatura É você poder pegar mechas mais largas E isso danifica menos o cabelo, tá? Então assim Pra uso no dia a dia Dá pra usar Dá perfeitamente Dá pra usar perfeitamente Sendo que Sabendo Que você não pode usar sempre, né? E assim Sempre usando também um produto bom Pra proteger o cabelo Vou lá começar Vocês viram aqui a textura do meu cabelo, ó Aqui que já Que já cresceu bastante Então lá vamos nós Ó Vou passando Meu cabelo não está escovado nem nada, tá? Ele secou natural Gente, é imediato Uma Apenas Uma passada da prancha Na hora, ó Na hora O cabelo já responde Eu vou passar só mais uma vez, tá? O cabelo está aqui pegando fogo Vou passar aqui mais uma vez Quanto mais lento passar Claro que vai danificar mais o seu cabelo, né? O cabelo vai ficar mais liso? Sim, com certeza Mas vai danificando Então, ó Menina, como é quente Então, ó Cabelo liso instantaneamente Finalização das pontas Fica perfeita Perfeita mesmo Então, gente Essa é uma prancha que Dá pra usar assim no dia a dia Colocando uma temperatura razoável, tá? Então, dependendo aí da espessura do seu cabelo Pro meu cabelo 190 graus Celsius Já está perfeito Só pra dar uma alisadinha Vou pegar essa mecha aqui Que está mais encriquilhadinha Botar essa mecha pra cá Ó Tem que ter muito, muito cuidado Porque onde ela pega Ela queima, viu? Uma vez eu coloquei ela Pra passar no meu cabelo Coloquei ela em cima da minha cama Ela queimou aquele Aquela espuminha de dentro do colchão Queimou mesmo Então tem que ter muito cuidado Ó, vou pegar aqui Eu vou passar Essa fumaça que sobe É totalmente a hidratação do cabelo saindo, tá? Totalmente Mas, ó Uma passada, gente Uma única passada Olha a perfeição que o cabelo fica Então, quando eu faço o uso dela no meu dia a dia Eu faço isso Assim, eu passo duas vezes Na mecha E já está bom Não passo muito devagar, não Que é pra não danificar tanto assim E, ó Apenas duas passadas Perfeição Muita perfeição essa prancha, gente Assim, uma tecnologia realmente De salão, né? Pra aguentar mesmo aquele rojão no salão Tem que ser uma dessa Eu nunca tive aquela da Babyliss Nunca tive Mas dizem que é boa também Então, ó Vou passar aqui E vocês veem que, assim A parte natural aqui Que tá do meu cabelo Da minha raiz Automaticamente ela alisa Tá vendo? Uma passada Já Já fica bom Duas passadas são suficientes Pra textura do meu cabelo Super tranquilo aqui Ó, o brilho É instantâneo Muito, muito maravilhosa, gente Essa prancha Dá pra fazer cacho com ela, Milena? Com certeza dá pra fazer cacho Dá pra fazer o que você quiser Só tem que tomar cuidado com o seguinte Vê Por exemplo Peguei essa Essa mecha aqui Minha, né? Se eu fizer isso aqui, ó E parar Fechei e parei Marca Então tem que ser muito rápido É Chegou Passou Deslizou Não pode segurar muito, não Porque senão ela marca Ela marca e marca mesmo Pronto, é isso, gente Perfeição define Perfeição define Essa prancha É muito, muito boa Muito maravilhosa Aí o que é que eu acho de ruim nela, né? É uma coisa, assim Que eu achei ruim Foi realmente de pular, sabe? A temperatura Eu acho que deveria ter Uma temperatura intermediária Entre 210 graus Celsius E 240 graus Celsius Ou seja Acho que vocês conseguem Pensar, assim Igual a mim Que realmente é uma diferença De temperatura muito grande São 30 graus de diferença Então acho que deveria ter Um intermediário, sabe? De repente ter um 410 E um 430 Ou um 410 E um 450, né? Que daria mais ou menos Aí os 230 graus Então acho que realmente É uma diferença De temperatura muito grande Que eu senti falta, sabe? Realmente chegar assim A 240 graus É você danificar mais o cabelo Mas assim É uma prancha Que eu achei maravilhosa Achei perfeita Perfeita mesmo Achei maravilhosa Muito maravilhosa mesmo Pronto Encantada Estou com essa prancha Agora sabendo que É um instrumento de calor Como eu falei no início do vídeo É um instrumento de tortura Para o cabelo, né? O cabelo fica lindo Realmente ele fica bem espelhado Mas quanto mais quente Quanto mais passadas Mais vai danificar o seu cabelo Então usando assim Um protetor térmico De boa qualidade Vai ficar tudo bem E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.